Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Máscara de aloe vera com laranja. Para fazer essa máscara, você vai precisar do suco de laranja e também de algumas colheres de gel de babosa, aquele gel de aloe vera. Esprema meia laranja. Depois de você espremer meia laranja, eu separei aqui um pouquinho de cada, tá? Porque às vezes pode ser muito. Se você for fazer uma receita grande, tá? Então você coloca uma laranja inteira. Se não, você pode colocar somente uma metade. Acrescenta aqui umas duas colheres de gel de babosa. Esse gel aqui pode ser qualquer marca. Ou você pode estar utilizando até mesmo a babosa. E algumas gotinhas de óleo Johnson, gente. Para ajudar a deixar a pele mais hidratada ainda, tá? Essa misturinha aqui é bem simples de fazer. Vocês estão vendo aqui eu fazer? Essa combinação é uma das mais poderosas para tratar os poros dilatados. A laranja é rica em vitamina C, esfolia e limpa a pele. Além de conter um tipo de ácido que também é ideal para fechar os poros, o aloe vera é ótimo remédio natural, pois tonifica, hidrata e equilibra a nossa pele. Ajudando também... Ajudando também a eliminar as imperfeições e também as manchas da nossa pele. Bom, gente, o vídeo de hoje foi bem curtinho, mas eu espero que vocês tenham entendido essa máscara aqui. Que você pode estar passando por todo o seu corpo, tá bom? Tanto rosto, corpo, aonde você quiser. E você também pode estar usando em queimaduras de sol. Quando você ficar muito exposta ao sol, você pode estar utilizando essa misturinha. Ela vai ficar nessa consistência aqui. Se você não tiver o gel de babosa e querer usar a babosa, você pode fazer. Mas a consistência vai ser um pouquinho diferente. O vídeo de hoje foi esse. É uma dica maravilhosa que super funciona e hidrata toda a sua pele. Se você gostou dessa dica, não esqueça do seu gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se inscreva no canal e deixa seu like que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.